Tá gravando, ok? Eu ainda tô me acostumando, eu tô tentando me acostumar ainda, tá? Eu tô tentando me acostumar. Bom, como vocês podem ver, aqui temos um perfil bem interessante. Euphoric Brothers e Gartenoff Bambam. Eu não sei se vocês sabem mais. Finalmente. Gartenoff Bambam 7. Oficial, porra. Ok, eu vou reagir aqui com vocês. Cara, eu tenho que começar a olhar pra essa lente aqui. É porque o... A lente... Peraí. É porque o visor aqui, a camerazinha aqui, eu tenho que olhar pra ela. Mas eu desfoco o olhar. Ela fica do lado. Aí fica difícil. Aí eu tenho que ficar aqui. Eu ainda vou botar um papelzinho escrito, olha aqui. Aí eu ainda tenho que botar isso. Eu vou fazer isso. Não sei. Bom, são 11h13 da manhã. Eu tô gravando... Eu tô gravando... Eu acabei de sair do meu curso de inglês. Acabei de sair do meu curso de inglês. Acabei de voltar. Peraí. Eu tô de cueca nesse momento. Me perdoem. Eu vou botar uma bermuda, então. Deixa eu botar uma bermuda. Peraí, onde é que tá? Ah, eu vou botar qualquer uma mesmo. Ah, senão não vão me ver mesmo? Vou botar qualquer uma. Então não vão me ver mesmo? Então não vão me ver mesmo? Peraí. Então aqui é uma bermuda, rapidinho. Ah, vocês não estão vendo mesmo? Tá, peraí. Eu tô vestindo aqui, rapidinho. Pronto. Ah, eu vou botar aqui uma bermuda, já. E não dá pra ver, não. Ai, meu Deus. Eu mento. Bom, é isso. Vou apertar aqui pra reagir junto com vocês. Vamos lá. Peraí. Peraí, eu tô... Deixa eu... Deixa eu me preparar psicologicamente. Peraí que eu vou desligar dele, porque... Tá nos concentrando. Pronto. Pode tá trancado? Tá trancado. Eu tranquei a pata que é pra não... Pra pessoa não invadir aqui. O Umi, tá coisado? Tá coisado. Deixa eu me preparar psicologicamente. Deixa eu me preparar psicologicamente. Eu tô com medo que eu vou vir aqui. Ok, três, dois, um... Merda. Outra. Eu não sei o que ela tá falando, eu não sei o que ela tá falando, eu não entendo inglês, eu não entendo inglês, gente. O que é isso? O que é isso? Motel. Merda. Pô! Vai falar do que eu senti, gente, eu não sei como é que eu falei. Caraca, vamos parar, ai, vamos lá, ela dá nisso aí, ela não dá nela. O que é isso? Aquele pau. O que é isso? O que é isso? Ah, não é possível que eu tenho um instrumento acusado. O Bambam, né, a gente já viu. Ah, uma estátua dele, essa é uma estátua. Mano. O que é isso? O que é isso? Que trailer foi esse? Que... Mano, o Jumbo Josh tava ali, velho. Ele não foi ali feio dica... Puta merda. Mano. Que trailer foi esse Eu me ergui com o Caetano Ele tá dividido assim Puta merda Meu Deus Mano, eu tô muito impressionado Tô muito impressionado Por amor de Deus Não sou nada com essa porra Por amor de Deus